Olá amigos bem-vindos a mais um vídeo do canal pessoal tem um app novo aí na TV TCL não sei se vocês já viram e é desse app que eu vou falar hoje inscreva-se no canal se não for inscrito compartilhe os vídeos do canal deixe aquele like e no final do vídeo deixe o comentário pessoal o novo app que surgiu é esse Health Hub é Health Hub pessoal é um aplicativo que é um aplicativo para malhar tem vídeos aqui explicando né sobre rotinas de malhação e exercícios é de todos os tipos tem a possibilidade de ter uma meditação pode ter aulas de yoga é conforme o tipo de treino que você quer se é de força se é cardiovascular se é um treino para corrida é um treino de dança alguma atividade marcial e incluindo até mesmo pilates e no início pessoal você consegue aqui é personalizar um plano de exercícios então com base nisso a TV vai te monitorar na questão para você ter um ganho de saúde então você vai clicar em sim onde você vai fornecer a sua altura vou colocar aqui minha altura é um metro e noventa e cinco aí vou colocar meu peso 83 quilos aqui ele vai perguntar né qual 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 o seu objetivo no treino você quer reduzir a gordura você quer simplesmente entrar em forma ou você quer um treino muscular então vou colocar aqui um treino muscular e ele vai perguntar com que frequência você se exercita tem ali as opções né ou não me exercito então vamos na primeira opção quantos dias você quer malhar por semana vou colocar aqui uma vez por semana e pronto você já tem essa grade de treinos e todo dia ela vai contar aqui um dia do teu treino especificando que tipo de treino que você vai fazer e aí e aí e aí